E aí galera, firmeza total, vamos começar pra mais um vídeo aí E dessa vez aí eu falei que eu ia pintar os foram a milha ali do Voyageira De amarelão né velho, ia dar aquele estilão no Voyageira Tamo aí com a tintinha, verniz vitral, comprou um verniz vitral aí da cor amarela aí Vamos passar nos milha do Voyageira ali pra estralar mesmo, agora vai ficar chave moleque Sabe a hora que se clareia assim mano, vai clareir amarelão velho Bem estilo dub tio, bem estilo da rua Tamo com o Voyageira aqui na garagem, como vocês podem ver Voyageira na garagem aqui estralando tio Voyageira é chave demais mano, a gente vai estar gravando agora Vai estar deixando os milha chave moleque A gente vai gravar um vídeo aí fazendo os bagulho aí, como passar Nem sei como que passa velho, nem sei como que passa Que é a primeira vez que a gente vai estar passando o verniz vitral no carro aqui Vamos desse jeito, pode parar né mano Sempre trazendo os projetos, os novos vídeos aí pra vocês Espero que vocês curtam, vamos estralar no like galera Se vocês estão chegando agora mano, vamos estralar no like Que a gente, nossa velho, isso aí fortalece pra caramba A gente vai se inscrever, ativar o sininho aí E é isso aí mano, vamos para o vídeo aí Voyageira tá ali tio, vamos tentar passar Nem sei como que a gente vai passar Mas a gente vai dar um jeito aí tio Acompanha o vídeo aí, não sai não E é isso aí galera E é isso aí 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 E é isso aí